Um deles é esta procura, portanto não se sabe até que ponto é que esta é uma procura sustentável, isto não sabe ter uma confluência de um conjunto de acontecimentos que estão a levar a esta pressão enorme, casos de viagens já adquivas anteriormente, casos de pessoas que estão agora a querer viajar porque já não viajavam há muito tempo, e para ver familiares, e ou para retomar a rotina de viagem que estão a fazê-lo, e depois que está a afetar transversalmente todos os operadores. Dificuldade em contratar pessoal, aumento rápido da procura, protestos que dificultam a gestão dos aeroportos e dos voos, e as perturbações continuam. O problema é geral, há dificuldades um pouco por toda a Europa, e admite-se desde já Raquel Maron Lopes que essas dificuldades vão manter-se durante todo o verão. A Brussels Airlines, companhia belga, já a tornou oficial, vai desde já cancelar 700 dos voos que têm programados para o verão, uma decisão que tem um custo assumido de 10 milhões de euros. O objetivo é, reduzindo o volume de trabalho, evitar novas greves, como a que no final do mês passado obrigou em três dias ao cancelamento de mais de 2.300 ligações. Mais a norte, a Scandinavian Airlines, mais conhecida por SAS, companhia aérea da Dinamarca, Noruega e Suécia, antecipa que as greves previstas para o verão vão deixar em terra metade dos voos e vão afetar 30 mil passageiros por dia. No Reino Unido, a British Airways já anulou 650 voos, com partida de dois aeroportos de Londres, só para este mês, o que afeta 105 mil passageiros. Em França, nas duas últimas semanas, operações severamente degradadas. Foi assim que a presidente da Air France descreveu a situação por causa das greves, com nova paralisação prevista já para o próximo fim de semana. E em Itália, o mês de junho começou com 24 horas de paralisação dos controladores aéreos e o porta-voz do principal sindicato italiano do setor da aviação avisou que aquele tinha sido apenas o primeiro de uma série de protestos que vão fazer deste um verão muito quente. Presidente do Conselho de Administração e o Presidente Executivo da empresa que gera os aeroportos nacionais à ANA são hoje ouvidos no Parlamento, por requerimento do PSD. Os sociais-democratas querem esclarecimentos sobre os problemas nos aeroportos de Lisboa e do Porto. É um tema a que voltamos na manhã da Antena 1, depois das 10, o caos na aviação e nos aeroportos. Vamos estar no aeroporto de Lisboa a perceber a situação no Reino Unido, no resto da Europa e as razões para estas dificuldades e também a discutir eventuais respostas para o problema. O Governo enfrenta hoje na Assembleia da República uma moção de censura. A moção do Chega está achumbada à partida devido à maioria PS no Parlamento. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Sam Reis, aqui do meu lado está a Donana. E eu passei o trechinho da reportagem que passou agora aqui no jornal. É um jornal que passa ao vivo aqui em Portugal. Eu sempre ouço ele de manhã. Já coloquei algumas reportagens aí, alguns vídeos. Coloquei para o pessoal aí, coloquei nos vídeos para o pessoal ouvir como é que é a pronúncia portuguesa. E hoje aproveitei para colocar... Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia. Aproveitei para colocar a situação dos aeroportos aí que... Que está movimentando o noticiário de Portugal. Não só de Portugal, mas da Europa toda. Vocês viram que há problemas em aeroportos na Europa inteira. E isso tem refletido em alguns aeroportos no mundo inteiro. Inclusive aeroportos do Brasil. No que diz respeito a ida de brasileiros daqui para lá, vi que tem problemas. A vinda de brasileiros do Brasil para Portugal, não vi nada. Deve ter acontecido, mas não vi nada ainda sobre isso. Inclusive tem passageiros da voarmais.com Santur, que estão vindo hoje, nesse exato momento. Estão voando por cima do Sena Atlântica, chegando aqui em Portugal. Porque deu tudo certo, não foi cancelado. Então, graças a Deus. Então, o que está acontecendo aqui no sistema aéreo de Portugal, da Europa como um todo? Está tendo uns probleminhas. Uns probleminhas que dá a entender. Que foram vendidas muitas passagens. O pessoal que está contratado pelas companhias aéreas a trabalhar para fazer a movimentação dessas pessoas não é o suficiente. Pois muitos foram desligados durante essa época aí de crise. E hoje não tem pessoal para dar conta, de dar vazão para essa gente toda. Para tudo isso que tem de passageiros hoje querendo voar. Lembrando que aqui é meio esquente, então é verão, é um período de férias. Muitas pessoas já que há dois anos não podiam fazer a sua viagem, curtir as suas férias, agora estão aproveitando para fazer isso. Então, o volume de transporte está muito maior do que de dois anos consecutivos. Então, o que está acontecendo aqui é exatamente isso. Esse recorde de vendas de passagens aéreas, estava em movimentação na Europa e fora da Europa e para fora da Europa, aliado a muitas, mas muitas greves. Vocês viram aí na reportagem que ele falava em protestos. O que são esses protestos? É greve, gente. Os funcionários estão fazendo greve. Por quê? Porque a demanda está enorme, o número de funcionários é pequeno e eles têm que se desdobrar, trabalhar duas vezes, três vezes mais do que o normal, né? Para dar conta disso daí. E qualquer probleminha que dá, trava tudo. Foi o que aconteceu no aeroporto de Lisboa. Acho que foi na sexta-feira. Um avião estava decolando ou aterrissando e furou um pneu. O avião ficou lá virado na pista. Por muito tempo, aquilo atrasou os voos de uma maneira incalculável. Milhares e milhares de pessoas tiveram seus voos atrasados naquele dia e no outro dia começou a cancelar. Cancelou, cancelou. Eles cancelavam, davam o bilhete de embarque. Quando eles iam embarcar, cancelavam de novo. As pessoas voltavam para a fila, davam o bilhete de embarque de novo. Quando era para embarcar, cancelavam de novo. Até que aquilo virou um caos. Um caos. Saiu em todas as mídias aqui em Portugal. Saiu em todos os jornais. E está tendo paridade com as notícias da guerra, para ter uma ideia. O que fazer numa hora dessa, gente? Se você já está no aeroporto, longe de casa, por exemplo, está fazendo uma conexão em Lisboa ou no porto, vai ter que esperar. Vai ter que esperar até a companhia dar um jeito de fazer vocês embarcar em algum voo. A lei do consumidor de Portugal diz que a companhia aérea tem que pagar a estadia e alimentação. Mas nem te alegra. Porque eles não estão pagando. Eles não estão pagando e eles também não estão dando nem comida para as pessoas. Então, houve reportagens aí de pessoas que estavam já há dois dias esperando. Dois dias? E nem havia sido marcado ainda, remarcado o voo para o destino. Então, pessoas que perderam boa parte das férias. Isso tem acontecido muito. O nosso conselho é, se você ainda está na sua terra e está marcado o seu voo para você ir para Portugal, ir para a França, para a Alemanha, consulte o voo todos os dias pela internet. Coloca lá a referência, coloca o seu sobrenome lá na área de check-in ou na área de consulta e seus voos que toda a companhia aérea tem no site deles e confere como é que está a situação do seu voo. Está bem, gente? Pelo que a gente está vendo, voos que vêm de fora para a Europa, a princípio, não estão tendo nenhum problema. Até chegar aqui, né? Depois de chegar aqui, vai entrar na realidade dos aeroportos da Europa como é que estão. Vai ter que esperar um monte na fila para fazer o check-out. Vai ter que esperar um monte para vir as malas, essas coisas. Se já demorava em situação normal, imagina numa situação de caos que está agora. Então, esse é o problema alegado pelas companhias. Muitas pessoas compraram as passagens, né? Então, tinha voos para serem vendidos, né? E agora não tem pessoal para dar vazão para toda essa gente. Aliado a greves por causa de salários, né? Isso tem causado um caos. Não é só em Portugal, é a Bélgica, por exemplo. As linhas aéreas da Bélgica, Bruxelles, eles cancelaram 700 voos ontem. 700 voos, gente. Sabe quantas pessoas cabem dentro disso? Puxa! 21 mil pessoas, eu acho. É muita gente. É muita gente. Muita logística para corrigir tudo isso daí. E é uma bola de neve. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Porque é um alerta para aqueles que vão viajar, tá? Se programem bem. Não sei de que jeito agora, porque ninguém está planejando ficar parado no aeroporto um dia, dois dias, né? Ninguém se planeja nem com atrasos. Sim. A gente quer que as coisas funcionem. Funcionem de uma forma correta, né? E isso está totalmente fora do alcance das agências. Das agências de turismo. O que a gente pode fazer é estar aconselhando, estar procurando informações, né? Que solucionem esse problema. Quando que vai voltar. Isso aí a gente está correndo atrás. E sempre mantendo os clientes informados. No mais, é uma relação entre o cliente e o balcão. O balcão lá que vai dizer como é que vai ficar o teu voo se você estiver no aeroporto. Por exemplo, numa ligação, né? Numa conexão. E quem está embarcando, lá ainda na origem, consultem no site a situação do seu voo. Se você mora perto do aeroporto, vá até o balcão perguntar. Ai, como é que vai ser o voo hoje? Está tudo certo? Não tem nenhum cancelamento? Algum problema? Entendeu? Mas a gente sabe que a maioria das pessoas não moram perto do aeroporto, né? Mas é interessante ligar pra lá e perguntar como é que está tudo isso daí. Porque, gente, está um caos. E é simplesmente muito, mas muito ruim quando as famílias têm esse tipo de problema. Não é um problema comum, não é um problema fácil de resolver. É um problema que nós dependemos única e exclusivamente de quem está causando problema, né? De quem está causando problema, exatamente. A companhia é que vai poder nos dar a solução porque ninguém mais vai conseguir ter alguma resposta diferente da deles, né? Bom, esperamos que isso melhore, né? Que isso venha a ter a sua normalidade o mais rápido possível aí, porque isso causa um transtorno muito grande às famílias. Viajar de avião não é uma coisa que todo mundo faz todo dia e a gente imagina que tudo vai dar certo e quando não dá, ninguém sabe o que fazer, tá bem? Mas pode contar com a gente. No que for possível, a gente vai estar, nós da voarmais.com, vamos estar ajudando de alguma forma aqueles que têm algum compromisso conosco, tá bem? Um abraço, um abraço, um beijo no coração, que Deus abençoe, fui! Tchau!